Eu só tive que tomar isso. Esta receita acabou com minhas dores na coluna, joelho e articulações. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixa um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Se você tem dificuldades em subir escadas, se seus ombros doem ao pentear os cabelos ou colocar uma camisa, seus joelhos estalam com facilidade e você sente muitas dores nas articulações, então você precisa ver esse vídeo. Essa receita foi feita especialmente para você. Infelizmente, quase ninguém está livre do risco de sofrer com dores nas articulações, seja nos ombros, nos joelhos, seja por alguma lesão, por falta de exercício, pelo ganho de peso ou até mesmo pela idade. As pessoas que precisam lidar com isso podem ter dificuldade para realizar atividades diárias e, de fato, algumas vezes percebem que os seus movimentos estão limitados. Isso acontece com você? Quais movimentos você percebe que está tendo dificuldade em fazer? Subir escadas? Pentear os cabelos? Vestir uma roupa? Se isso acontece com você, pode ser que você esteja com uma considerável diminuição dos níveis de colágeno no corpo, que é uma proteína que constitui a base principal da cartilagem dos ossos e dos tendões. E para te ajudar a recuperar o colágeno das suas articulações, hoje vamos compartilhar essa receita caseira muito eficaz para diminuir o desgaste e acalmar a dor nas articulações. Trata-se da gelatina sem sabor, recomendada por muitos profissionais de saúde que optam por tratamentos mais naturais. Ingerir gelatina é necessário porque ela é a principal fonte concentrada de colágeno, uma substância que tem função de impedir a deformação dos tecidos que fazem parte da estrutura de ossos, pele, cartilagens e tendões. Repor o colágeno por meio da gelatina ajuda na prevenção e no tratamento de doenças, além de ser um ótimo cicatrizante. Para quem não gosta de gelatina, não há saída, porque alimentos ricos em proteínas, como as carnes, os ovos e o queijo, por exemplo, não dão conta de repor tudo o que o seu corpo precisa de colágeno. Principalmente se você pratica exercício físico, se você quebrou um braço ou sofre com dores nas costas, nos joelhos e nos pulsos. Nesse caso, você precisa de uma dose extra de colágeno, mas qual a importância dele? Se não fosse essa substância, o seu corpo não teria sustentação, a função do colágeno é estrutural. Ele que sustenta e une as células, além de ser o principal componente de órgãos, como a pele, os ossos, as cartilagens e ligamentos, como as mãos, os tornozelos, os pés, os ombros, a coluna, os punhos, o quadril, cotovelos e mandíbula. No entanto, não é indicado consumir a gelatina com sabor para repor o colágeno. É que esse tipo de alimento possui um baixo índice de proteínas, além de ser basicamente composto por açúcar, corante, conservante. E isso rouba o lugar do colágeno na fórmula. Já a gelatina sem sabor é um ingrediente com alta concentração de aminoácidos essenciais que a torna um bom suplemento para a manutenção da saúde dos ossos e da cartilagem. As suas propriedades anti-inflamatórias combatem dores, ao mesmo tempo que diminui o risco de doenças como artrite e osteoartrite. A gelatina sem sabor é composta por mais de 90% de proteínas com um alto valor biológico, que aumenta os níveis de energia do organismo. E você, já usou alguma vez a gelatina sem sabor para melhorar as suas articulações? Conta para a gente nos comentários e compartilhe no grupo da família e amigos do WhatsApp os seus ótimos resultados. Agora vamos aprender a fazer uma receita de leite com gelatina sem sabor, que vai te ajudar a lubrificar as cartilagens e ligamentos. Assim, você vai manter os seus ossos fortes e protegidos e o melhor de tudo, livre dessas dores bastante incômodas. Anote aí o que você vai precisar. Ingredientes 2 colheres de café de gelatina sem sabor 150 ml de leite frio Modo de preparo Primeiramente, em um copo, coloque 150 ml de leite frio, junto com as 2 colheres de café de gelatina sem sabor e mexa muito bem até diluir tudo. Se você quiser colocar um pouco de mel, é opcional. Depois que já estiver tudo diluído, aqueça em banho-maria sem deixar ferver. Depois de aquecer, retire do fogo e deixe esfriar um pouco, consumindo em seguida. Você irá tomar essa bebida durante 30 dias e repetir esse tratamento depois de 6 meses. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo! E aí, gostou do vídeo!